Galerinha, mostrar mais um videozinho pra vocês, um tutorialzinho aí do comando do caminhão Aqui vocês estão vendo o volante, tá vendo? Vou mostrar pro parte, aquilo ali eu já mostrei, que é o sistema de... Aqui você faz as leituras do caminhão e tal Agora eu vou mostrar desse aqui, isso aqui é do comando cruzeiro, certo? Onde você faz algumas funções nele Por exemplo, pra que ele funcione, esse botão aqui Você tem que estar com esse aqui ligado, certo? Se eu desligar ele aqui, esse botão aqui não vai funcionar nada Ele vai ficar neutro Se eu ligar ele aqui, acender uma luzinha verde ali Ele vai estar ativo, ele vai funcionar Por exemplo, se você quiser regular a lenta do caminhão Você coloca em ponto morto aqui e você vai regulando aqui Pode ver com quanto giro vai subir lá Eu tô parado Se você quiser diminuir, deixar a lenta um pouco mais lenta Eu venho aqui, baixo aqui Ele vai baixando lá Pra 500 giros, correto? Então esse botãozinho é o que funciona pra fazer a regulagem de lenta E outras funções, né? Aqui você liga o piloto automático Você desliga Por exemplo, se você programar ele pra uma velocidade de 80 km Você vai aqui Ele vai regulando Que nem agora não dá pra ver porque ele tá parado Depois eu vou mostrar ele andando pra vocês verem como que ele funciona Isso aqui é o controle de cruzeiro O botão controle de cruzeiro Pra que ele funcione Você tem que estar com esse botãozinho aqui acionado Certo? Daí você consegue ter o acesso no comando desse botão Por exemplo, se você estiver em uma velocidade de 70 km por hora Você pode ligar o piloto automático Ele vai permanecendo em 70 km por hora Ou seja, ele não vai passar daqui lá Ele vai dar 70 km por hora Ele vai parar a aceleração E assim Se ele estiver baixo Ele vai tentar acelerar até Que ele chegue a 70 km por hora Independente dele chegar ou não Ele vai estar o tempo todo forçando pra que ele chegue Se você estiver a 40 km na subida Ele vai tendo uma aceleração Até você tentar Ele vai tentar chegar a 70 km por hora É evidente que se ele estiver pesado ele não vai chegar Mas ele vai estar funcionando Pra tentar chegar até os 70 km por hora Ou seja Ele vai gastar mais combustível também Esse outro botão aqui Ele é pra aquecer o motor Quando ele estiver frio Ou seja, ele vai Dar uma trancada no escape Evitando que o calor saia Pra que o motor aqueça ele mais rápido Em situação de frio Certo? Esse botão é o freio motor Você aciona o freio motor Ele não vai acionar De imediato Ele vai ficar ligado Caso você pise No primeiro estágio Do freio Ó Ele aciona o freio motor É só um toque leve Primeiro estágiozinho É só uma pisadinha suave O freio motor vai acionar Devido a esse botão Tá aqui Se você deixar ele desligado Ele não vai acionar o freio motor Ele vai só assinar o freio mecânico Certo? O correto é deixar ele ligado Se alguém preferir deixar desligado Melhor Encerra Alguma coisa Se você quiser deixar Eu deixo ligado direto Certo? Aqui é o comando de luz Né? Luz Meia luz Luz zero Luz baixa Aí você pode dar luz alta aqui Né? No relampejo da seta Ele vai permanecer ligado Aqui você pode fazer o ajuste do relógio Né? Que mostra lá em cima no painel lá Ó Você pode vir aqui E acertar o relógio também Ó Certo? Você vai clicar no botão do relógio E depois você vai Acionar ele aqui Você vai dar uma seguradinha nele Pressionar alguns segundos Até que ele pisque lá Ó Os segundos e a hora Certo? Retorna aqui Dá uma apertadinha segurando firme Ele muda Pra hora Segura novamente Ele volta ao normal Certo? E aqui essa seta de mais e menos É pra diminuir a luz do painel Do brilho E também serve pra acertar a hora E também você pode fazer o acerto do Ajustar o A quilometragem daqui Com a quilometragem do tacógrafo Que ele tem dois sistemas Se você mudar ele Pra zerar daqui Segura aqui Deixa eu ver aqui Vai dar certo Ele tá na luz Deixa eu arrumar aqui Ó lá Vocês vão ver que ele vai mostrar aqui Agora A quilometragem Que foi rodado Desde a última revisão Ele não tá mesmo A quilometragem Que tá aqui em cima Que é a quilometragem geral Certo? Então Ele vai ficar só A quilometragem da última No caso da Da revisão Do veículo Certo? Quando foi feita As revisões As manutenção Aí eu permaneço Segurando aqui no zero Certo? Ele vai zerar E se eu permanecer Segurando novamente Ele vai voltar A sincronizar O tacógrafo Com A quilometragem Geral em cima Aqui é a temperatura Né? Aqui é Deixa eu ver aqui É isso aí Depois eu vou falar pra vocês Vamos por partes Então vocês viram Esse comando aqui É o comando de cruzeiro Botão de cruzeiro Ele tem que estar sempre Ligado Pra que você tenha Acesso aqui Nesses comandos aqui Depois eu vou fazer Um outro Explicando pra vocês Como que As funções Que esse botão faz Então vocês entenderam Esse botão Ele é pra um aquecimento Tá vendo que ele tem Uma pontinha de escape Lá Ele vai Em locais frios Você vai pro Chile Pra algum lugar Você vai dar partida No motor Você liga ele Ele vai fechar Pra fazer um aquecimento Melhor no veículo Certo? E aqui também Como eu já falei Pra você acertar o relógio Acertar A claridade do painel E pra que você Ter o acesso Ao comando de cruzeiro Esse botão Esse outro comando Aqui Ele é pra rádio Certo? A função dele É só especificamente Pra rádio Então eu posso Baixar o volume Do rádio Posso mudar De estação Posso mudar Pra auxiliar CD DVD E aumentar Aqui eu tô dirigindo Você pode utilizar Esse comando Pra rádio Ele é só Pra rádio Beleza galera? Depois eu vou explicar Como que funciona Esse sistema aqui De comando no volante Também que é o É um É um comando importante Esse íconezinho Que vocês estão vendo Aqui de um telefoninho Não sei se eu estou Correto Cassiano aí Que é um consultor Da Scania Pode me dizer Ele seria Pro caso De um telefone Mas na nossa Versão brasileira Segundo que me falaram Ele não Tem esse comando Seria só No caso Dos europeus Ou noutros países Ele funciona Dependendo do aparelho Você pode fazer A conexão Pra atender A chamada De telefone Via rádio Conectado aqui E Não vou entrar Muito no detalhe Porque eu desconheço Essa função Correta Mas pelo que eu me informei Seria pro atendimento Do telefone Mas nessa versão No Brasil Ele não funciona Ele apenas É um ícone Que tem Do telefone ali Mas ele não daria Na nossa aqui Ele não dá acesso não Certo? Esse botão aqui Que vocês estão vendo Aqui do outro lado Ele é um Um botão Que ele serve Pra fazer Suspender O cavalinho Aqui eu ergo Ele vai ficar bem alto O cavalinho Aqui eu abaixo O cavalinho Vai baixar lá Porque ele é com Um bexigão de ar E no meio Ele vai estabilizar Como vocês podem ver Ele tem um ícone Lá Se eu erguer Ele vai erguer Vou deixar bem alto Ele tem um outro comando Ele tem um outro comando Também Que fica aqui no lado Que é um comando Manual Que é esse Esse aqui Fica aqui do lado Do extintor Tem a mesma função Também Certo? Você pode utilizar ele Aqui você vai ligar ele Aqui Certo? Deixa eu posicionar Aqui E aqui ele vai fazer A mesma função Ele tem a memória Ele pode memorizar Uma posição Do caminhão Memória 1 Memória 2 E aqui para erguer E para baixar E você pode memorizar Também Uma posição Que você mais Deseja Que seja mais confortável É a mesma Praticamente A mesma função aqui Vocês podem notar Que ele já sumiu Aquele ícone Do cavalinho lá Aqui eu acionei Ele está baixando O cavalo E aqui ele está erguendo Se eu deixar ele no meio Ele vai automaticamente Regular A altura Num nível Correto Certo? Quando ele estiver Regulado Ele vai apagar Lá Aquele ícone Lá Então é Para isso Serve essa função Desse botão aqui Aqui em cima É Para divisão Do ar Fecha o ar O ar condicionado Isso aí já é comum Todo mundo conhece E Espero que vocês Tenham entendido Então Para vocês Terem uma visão melhor Comando de rádio Né Comando de cruzeiros Você pode regular A lenta do caminhão Aqui Deixe ele em ponto morto Você regula A velocidade Que você quiser Lá Aumentando o giro E diminuindo o giro E aqui É um outro comando Também Para você fazer As leituras No painel Para cima Você tem Uma leitura Né Aqui quando você coloca Ele vai ficar Ali um Um quadrante Aqui para o lado Você vê O sistema de ar Das cuícas Lá Do cavalinho Como que está O ar A pressão Do ar Aqui o consumo De combustível No momento Aqui o turbo Compressor Tensão da bateria Tudo você vai Utilizando Esse botãozinho Aqui Conforme um joystick Para baixo Aqui É uma transferência De carga Para os eixos Você pode Conforme você quiser Você pode Botar mais pressão Para um pneu Que o bexigão Vai encher mais O da frente Encher mais O de trás Que é uma transferência De equilíbrio De carga De peso No caso Você pode vir aqui E você vai Encher O Os bexigão Conforme a tonelada Vocês podem ver Que aqui Ele está com Peso De 7,5 toneladas 7,2 Com total De 15,3 toneladas Que é o que Está em cima De peso No momento Então Seria Essa função Ali Tem mais As especificações Mas é Outro detalhe Daí você Vem aqui Nessas ferramentinhas Aqui você Tem Um nível Do arla Você pode Descer Você vê O disco De embreagem Como se ele Está gasto Ou não Está com 90% Distância Que falta Para manutenção Nível Do arla Disco De embreagem Você desce A advertência A advertência Ele vai ler O que tem De errado No painel No sistema Do caminhão Toda advertência Que ela chegar Em branco Ela não é Tão Crítica Que nem Aqui Ele está Dizendo Que a carreta Não tem Freios ABS Então Ignora Agora Se ele Ficar Um ícone Amarelo É uma advertência Que você Tem que verificar O quanto Antes E se chegar Um ícone Vermelho Aqui Você tem Que parar Imediatamente O caminhão Não toque Mais nada Campo Programável Aqui Informação Do sistema Sempre Você Utilizando Esse comando Joystick Para você Poder Navegar No menu Não Há Informação Do sistema Controle De cruzeiro Você Pode Por Trava Diferencial Pressão Do óleo Esse Ícone É o que Você Marcar Aqui É o que Ele vai Ficar Na barra Aqui Em cima Permanente Para que você Tenha Uma visão Permanentemente Consumo De combustível Consumo Deixar Aqui O consumo De combustível Marquei Deixei Ali Total De horas De funcionamento Nível De Arna Você Pode Escolher O ícone Que você Quer Que fique Na barra Aqui Em cima Voltando Aqui Hidrômetro Parcial Esse Hidrômetro Aqui É um Utilizado Mais Para Pelos Mecânicos A data Que você Fez A quantidade De km A velocidade De média De quilometragem O quanto Que ele Rodou Então Você Tá olhando Aqui O consumo De combustível A média De combustível Que ele Gastou O quanto Que ele Fez Por quilometragem É um Diagnóstico De combustível Aqui Tem um Outro Hidrômetro São Três Hidrômetro Esse Aqui Ele É vedado Pela Empresa Com Código Que a Empresa Tem acesso Daí Para Fazer Outras Verificações Que Aquilo Ali Você Não Consegue Resetar Esses Outros Dois Comandos Eu Tenho Acesso Posso Fazer Um Reset Neles O Terceiro Não Tenho Acesso Aqui O Idioma Você Pode Escolher O idioma Que Você Quer Que Fique A Unidade Ou Unidade A Distância Coloca Em Km Ou Milhas Consumo De Combustível Litro Galão Conforme O País Que Você Está Volume Litro Pressão Você Quer Em Bar Ou Em PSI Temperatura Em Velocidade Que Você Pode Programar Para Uma Velocidade De Ré Então Nível 1 2 E 3 Protetor De Tela O Que Você Pode Escolher Ali Para Ficar No Display O Relógio Também Você Pode Acertar Aqui Né Campo De Economia Se Você Quer Deixar Estático Ou Dinâmico Como Você Preferir Se Você Colocar Estático Ele Vai Aparecer De Uma Forma E Aqui De Outra Informação De Manutenção Se Está Ativo Inativo Né Para Quando Você Quer Ver O Tempo De Manutenção E Algumas Coisinhas Básicas Eu Talvez Eu Não Tenho Conhecimento Tão Preciso De Tudo Não Sou Dono Da Verdade Também Aprendo Muito Pessoal E Às Vezes Não Falo Procuro Falar O Que Eu Sei Talvez Também Não Sei Tudo Talvez Posso Estar Errado Em Algumas Coisas Mas Mas É O Que Basicamente É O Que A Gente Usa Né Para Verificar Então Não Há Muito Segredo Nesse Comando Aqui Não Ele É Bem Simplificado Esse Aqui Em Cima Você Tem Como Eu Já Falei Que Tem Uma Estradinha Ali Para Você Ver Quilometragem Quanto Que Ele Fiz Por Litro Total Aqui A Dica De Condução Aqui Os Impulso Que Você Dar Esse Aqui Onde Você Trabalha Mais Correto A Distância De Frenagem A Troca De Marcha E Você Pode Resetar Para Você Fazer Um Desafio Ali Para Você Ver O Quanto Você Vai Dirigir Corretamente Dependendo A Função Você Anda Na Cidade Alguma Coisa Dá Muita Freada Brusca Repentinamente Então A Pontuação Ali Mas É Não É Uma Coisa De Valor Significativa Para Você Ter Uma Ideia De Quanto Você Está Dirigindo Praticamente O Veículo Depois Eu Farei Outro Tutorial Mostrando O Sistema Aqui Aqui É O Sistema De Bloqueio Diferencial Eu Já Falei No Outro Vídeo O Cassiano Me Ajudou Primeiro Estágio Segundo Estágio E Esse Botão É Para Transferência De Carga Quando Você Está Patinando Num Lugar Alguma Coisa Que Jogar Mais Peso Mais Torque Para Estabilizar Então Aqui Você Faz Transferência De Carga Lá Que Você Faz Transferência De Carga Negada Porque Eu Não Bloqueei A Trava Diferencial Sem Trava Diferencial Então Ele Vai Negar Caso Eu Bloquear O Diferencial Aqui Ele Vai Me Permitir Que Eu Faça Uma Transferência De Carga Posso Botar Mais Pressão Num Pneu E Mais Carga No Outro Como Vocês Estão Vendo Lá Ele Vai Ter Um Torque Maior Dependendo Do Ajuste De Transferência De Carga Que Eu Fizer Tanto No Eixo Da Frente Como No Eixo De Trás Vocês Podem Ver Que Ele Acena Um Icon Bloqueio Diferencial No Primeiro Estágio Ele Vai Transferir Mais Carga Pro Primeiro Eixo Correto Isso É Um Básico Não É Uma Coisa Muito Técnica Mas É Um Princípio Para Que Você Conseguir Entender Um Pouco Dos Comandos Do Scania Aqui É O Ar Condicionado Você Aciona Aqui LO É O Mais Quanto Você Quer De Ar Ou Você Deixa No Automático Aqui A Posição Automático Você Pode Pôr Só Para Ter Rosto E Pé Para Brisa Etc Etc E Etc Você Regula A Temperatura Que Você Quer Ele Chega No Rai Que Rádio E Aqui Um Auxiliar Para Você Conectar Um MP3 Um iPod Alguma Coisa Você Pode Ligar Aqui Ele Vai Tocar Também Aí Tem Outros Botões Que Você Pode Colocar Outros Acessores Algumas Coisas Que Você Pode Querer Adicionar No Seu Veículo Como Um Opcional A Luz Intermitente De Ré De De Alerta E Eu Acho Que É Mais Ou Isso Aí Galera Se Eu Tiver Errado Alguma Coisa Me Desculpe Me Corrijam Também Estou Aprendendo Bastante Não Sei De Tudo Mas O Que Eu Pudero Passando Para Incentivar A Curiosidade Estimular O Pessoal A Entender Um Pouco Lembrando Se Muito Importante Esse Negócio Dos Ícones Que Aparece Aqui Que São As Advertências O Branco Ele Não Tem Muito Significativo Mas É Bom Você Verificar Dependendo Do Icone Para Olhar Daí Você Apareceu Amarelo Você Tem Pouco Tempo Para Você Rodar Você Tem Que Verificar O Que Está Acontecendo E Vermelho Pare Imediatamente Se Aparecer Qualquer Icone Nessa Cor Aqui Você Pare Imediatamente Veio Que É Estado Crítico Não Tente Não Toque Não Risque Nada Beleza Galera Beleza Galera Pressão Do Ar Das Cuíca Cavalo Então Aqui Você Está Vendo Tudo Está Subindo Aqui Que O consumo Do combustível No momento Ele Vai Marcar Aqui NP Agora Deixa Finalizar Aqui Para Vocês Espero Que Vocês Tenham Entendido Que Devo Incentivo É Basicamente Um Tutorial Simples Para Vocês Terem Um Pouco De Entendimento É Evidente Que Daí Você Tendo Uma Leitura Melhor No Manual Você Vai Descobrindo Vai Tendo Mais Curiosidade E Vai Aparecendo Mais Coisas Que São Mais Técnicas Que Nessa Advertência Quando Você For Fazer Uma Leitura De Advertência Por Exemplo Aqui Ele Vai Aparecer Sempre Deixa Eu Achar Aqui Aqui Vai Aparecer Alguns Códigos ABS VD CD DDE Então Esses Códigos Ele Consta Tudo No Manual Para Que Você Possa Verificar O Que Ele Significa E O Que Ele Corresponde Beleza Galera Espero Vocês Tenham Gostado Me Desculpe Se Errei Alguma Coisa Me Corrijam E Vamos Passando O Que A 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 De De Ré No De Ré Não A Luz De Serviço Que Fica Atrás Do Cavalinho Os Neblina Tal Meia Luz Essas Coisinhas De Básica Que Tem Todo Carro E É Funcional Beleza Galera Aqui Eu Já Falei Que É O Freio Da Carreta É O Bigode Estão Vendo Ele Carretinha Freio Estacionário Para Você Deixar O Caminho Estacionário Também Pode Ser Utilizado Em Caso De Emergência Ele Vagalizamente Você Pode Puxar Ele Devagarinho Ele Pode Servir Como Freio Normal Só Que Cuidado Que Ele É Muito Forte Você Pode Levar Um Solavanco Beleza Galera Espero Que